Olá, crianças! Hoje eu trouxe uma brincadeira para fazer com vocês. Vocês já estão desconfiados do que é? Hoje nós vamos fazer uma pescaria, isso mesmo! Só que a nossa pescaria não vai ter azol. Olha o que vai ter! Quem sabe o que é isso? Uma concha! Muito bem! Nós vamos utilizar uma concha, pecinhas de brinquedo, vocês podem pegar o que vocês tiverem em casa. Combinado? Olha só, para essa brincadeira, nós vamos estar trabalhando atenção, concentração, percepção visual e tátil, além de lateralidade. Olha só que brincadeira fantástica, não é? Olha só, gente, além das pecinhas de brinquedo que a tia mostrou e da concha, nós também vamos utilizar um recipiente. Olha só, pode ser uma bacia ou depósito da mamãe. Agora tem que ter água, tá certo? Coloca a água para a gente poder realizar a pescaria. Ah, outra coisa, olha só o que eu preparei e que vocês podem estar preparando também. A tia preparou alguns cartões, olha só. O número 1 com a corzinha rosa. Por que a tia fez isso? Porque as minhas pecinhas são de acordo com as cartinhas. Para a gente poder brincar, tem que fazer assim, tá bom? Olha só, o número 1, uma pecinha. O número 2, duas pecinhas. Olha só. O número 3, roxinho. Três pecinhas roxinhas. E assim, vamos poder realizar a brincadeira. Então, vamos começar? Primeiro, colocamos todas as pecinhas de brinquedo dentro da água. Olha só. Para poder começar a pescaria. Lembra que a tia falou das cartinhas também? Então, deixa as cartinhas em um lugar bem fácil. Olha só onde eu deixei as minhas. Porque nós vamos precisar puxar a cartinha para saber o que nós vamos pescar, tá certo? Então, vamos começar. Olha só. Eu vou pegar a primeira cartinha. Quem sabe que número é esse? 1. E que cor é essa? Rosa. Muito bem. Olha só. Eu vou procurar a pecinha de cor rosa e vou pescar. E vou colocando do outro lado. Agora, olha só, vou puxar mais uma cartinha. Quem sabe que número é esse? 3. Muito bem. Que cor é essa daqui? Roxo. Vamos procurar três pecinhas de cor roxa. Vamos lá? Contando comigo, tá certo? 1. 2. 3. Eu pesquei três pecinhas de cor roxa. Agora, vou puxar outra cartinha. Tcham, 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 tcham. Que número é esse? 4. Muito bem. E de que cor? Verde. Olha só. Vou pescar quatro pecinhas de cor verde. Vamos contar a quantia? Vamos contar a quantia? 1. 2. 3. 4. Olha só. Quatro pecinhas de cor verde. Agora, eu vou pegar outra cartinha. Vamos lá. Tcham, 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 tcham. Que número é esse daqui? 5. 5 amarelo. Vou pescar 5 pecinhas de cor amarelo. Vamos lá apontar a quantia? 1. 2. 3. 4. 5. Agora, eu vou pegar outra cartinha. Eita, ela até molhou um pouquinho. Olha só. Que numeral é esse daqui? 6. Que cor é essa? Azul. Vamos contar a quantia? Todo mundo contando. Vamos lá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Agora, eu vou para a nossa última cartinha. Ai, meu Deus. Ela ficou toda molhadinha. Quem sabe que numeral é esse daqui? 2. 2 vermelho. Vamos lá contar? 1. E aí, crianças, gostaram da nossa pescaria? Foi muito divertido. Agora, eu quero ver vocês também pescando. Então, vamos lá. Chama a mamãe, o papai, a vovó, o titio. Todo mundo para poder brincar com vocês. Tá certo? Um beijo grande. Eu amo vocês. Beleza!